E aí pessoal, como vocês estão? Bom, eu me chamo Emanuel e trago aqui mais um vídeo de minhas compras da Shopee. Compras essas que foram feitas, importadas da China, para nós estarmos trabalhando na revenda desses produtos. Se você está à procura de uma renda extra, está à procura de ganhar um dinheiro, que mostra aqui a importação, vamos fazer compras de produtos importados da China, para estar revendendo aqui na nossa região, produtos aí bem validados no mercado. Então trago aqui toda semana vídeos de unbox desses produtos que eu compro para estar cabelando na revenda. A importação hoje é minha principal fonte de renda e pode ser a sua também uma fonte de renda extra. Então, vem comigo nessa aventura, vou fazer a opção desses 5 pacotes, vou mostrar aqui detalhadamente cada produto e qual o valor que eu paguei em cada um e também o valor de revenda, para você ter uma base e se você quiser também, você entrar nessa aventura. Bora lá gente, começar com o nosso primeiro pacote do vídeo de hoje. Esse pacote foi comprado na Shopee Brasil, tá? Demorou 16 dias para chegar e custou 40 reais, tá? Demorou até um pouco, um pouco a mais do que demora, geralmente, né? Pera aí. Tá vendo que vai dar Shopee. Deixa aí no comentário que você já comprou alguma coisa na Shopee, eu tenho interesse, né? Mostrando sempre vídeos aqui de produtos aí que você possa comprar, para uso próprio, né? Ou para revenda. Bom, vem três itens, né? Nesse pacote. Essa aqui se trata da famosa, né? Lâmpada Bluetooth, né? Que toca música. Comprei, paguei 22 reais nessa lâmpada. Produto bem top. Olha só. Anateo. Essa lâmpada aqui você coloca lá no bocado da energia, né? E vai funcionar igual a lâmpada normal, só que ela toca música. Vê que esse controle aqui, ó. Controle que é para você mudar as cores, né? Da lâmpada. E ficar interativo com a música, tá certo? Uma nota dessa eu paguei 22 reais, né? Pode revender aí até 50 reais, 60. Vai depender de região para região. Mas eu vendo aqui a 50 reais, né? Que é assim, mais de 100% lucro. E esse produto aqui é um Shopee. Shopee é para celular, né? Ele vem todo desmontado assim, mas ele fica assim, certo? Paguei 9 reais em cada desse tripé. E eu revendo aqui a 10 reais, né? 10 reais não, a 30 reais um tripézinho desse, né? Ele vem todo desmontado assim, gente. E você monta, né? Você pode estar trabalhando aí na revenda desse produto, tá certo? Então, bora para o próximo pacote. Bora lá, gente, com o nosso segundo pacote do vídeo de hoje. Vamos fazer a abrição desse pacotinho aqui, rapidinho. Ficar aqui de um smartwatch. Que foi comprado, né? Foi só comprado só para fazer uma compra lá. Smartwatch de 30, tá, gente? Esse smartwatch eu paguei 27 reais, né? Acho que ele não veio com carga, certamente. Demorou muito tempo para chegar, né? 25 dias. E um smartwatchzinho desse você pode vender até 60 reais, 70. Deixa eu estar mostrando para vocês, certo? Vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse. Esse pacotão aqui, gente. Veio da Shopee, né? Os pacotes. Esse pacotão aqui demorou 25 dias para chegar aqui na minha residência. E custou 120 reais. Vou mostrar aqui para vocês o que se trata. Se trata de garrafa térmica. Infelizmente, né? Shopee, não tem nenhum... O vendedor da Shopee não tem nenhum zelo de enviar os produtos, né? Comprados lá no estado das caixas, né? Das caixas que chegaram. O produto já tem umas caixas, né? Umas caixas bem feitas, né? O vendedor manda de todo jeito, né? É assim mesmo. Olha só. Garrafa térmica, gente. Cada uma garrafa térmica dessa. Custou 24 reais, tá? Você pode vender aqui. Eu vendo aqui na minha região por 50 reais. Então, tirei 100% de lucro. Garrafa térmica, 500 ml, né? O produto já vem com o separador aqui de chá, né? O produto está aí bem de qualidade, né? Bem alto no mercado, né? Ela tem a temperatura, né? Mostra aqui a temperatura. Um grande diferencial dessa garrafa térmica, certo? Comprei 5 unidades, né? Todas na cor preta, né? Do mesmo jeito. Então, eu não vou fazer a abrição de todas, né? Para não ficar o vídeo tão longo, né? Então, bora lá, gente, fazer a abrição do nosso quarto pacote e penúltimo pacote do vídeo de hoje. E aí, você já deixou o like? Deixa o like. Olha, esse pacote lembrou 25 dias para chegar e custou 160 reais, né? Vamos fazer a abrição aqui e mostrar para vocês o que se trata, né? O produto ainda é bem embalado, né? Deixa aí nos comentários, gente. Vocês têm comprado, né? Na Shopee, ultimamente. Se está chegando rápido, demorando bastante. Fala para mim. E fala para mim de onde... De que estado você é, né? Para nós saber até onde nossos vídeos estão chegando. Olha só. Olha só. Olha isso, gente. Isso é uma máquina, né? De cortar cabelo profissional. Fabio Mark. Excelente marca de máquina de cortar cabelo. Esse produto aqui é a primeira vez que eu trago, né? Dele para... Trouxe aqui para fazer um teste, né? De revenda. Esse é um excelente produto, né? Esses índices de barbearia estão muito em alta no mercado, né? Então, eu trouxe aí para fazer um teste. Essa é uma marca que já está... É uma marca bem conhecida no mercado. Então, creio eu que não vou ter muita dificuldade para revender esse produto, né? Trouxe só uma unidade, né? Está um pouco caro. Paguei R$160, né? E vendo aí em torno de R$260, vou procurar revender esse produto. Vem um manualzinho aqui dela, né? Produto aí bem top. Uma caixa bem bonita, né? Tipo um Tegra aqui, tá indo? Muito top. Vem um pente, né? Um pentezinho aqui. Olha só a construção dessa caixa. Olha só essa máquina, gente. Como é linda. Meus amigos. Muito lindo, né? Que top. Maquininha aí profissional, tá, gente? Então, você pode comprar para revenda, né? Então, para uso próprio, né? Também. Vai aqui, né? Vai ver aí com seus pentes, né? Aqui, os pentes profissionais. Vem com os pentes... Esses dois pentes, né? De cerâmica, tá? Vem com o cabo, né? E a fonte, né? Isso é muito importante. Vem com sua fonte própria, né? Um cabo. E ela vem com essa pecinha, né? Essa logo marca aqui da Nokia para não estar escorregando. E eu acho que a lâmina de cerâmica é essa, né? Essa é uma lâmina de cerâmica, né? Esta, né? Então... Eu vou tentar ligar aqui ela, né? Tem que romper esse lacre. Olha só. Olha só a qualidade, gente. Olha só. Olha só. É uma excelente máquina, né, gente? Para cortar cabelo, tá? Essa entradazinha dela. Toda transparente. Muito linda mesmo, tá? Então, eu vou deixar todos os links dos produtos na descrição, né? Essa máquina também vai estar na descrição, tá? Um excelente item. Agora, gente, para o nosso último pacote do vídeo de hoje. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Esse pacote foi comprado na Shopping, né? Demorou 30 dias para chegar. E custou R$ 7,30, tá? Pelo que se trata dos produtos mais vendidos, né? Aí na atualidade. No ramo da importação, tá? E essas são nossas queridinhas. Máquina de cortar cabelo. R$ 39,00. Então, é um excelente item para você ganhar uma renda extra. Você que deseja começar ainda a importação, né? Comece por esse produto. Máquina de cortar cabelo. Vintage T9. Excelente produto. Vende demais, gente. Olha só. Esse modelo ainda. Modelo mais premium que tem, gente. De metal. Olha só como é bonita. Do dragão, né? Produto aí muito top. De excelente qualidade. Olha só, gente. Qualidade não está muito boa, né? Mas dá para vir direitinho. Olha só que produto top. Paguei em cada um é R$ 32,00. R$ 32,50, né? Esse produto aqui eu vendo tranquilamente, gente. A R$ 100,00 à vista, tá? Então, você pode ver que eu vou tirar aí mais de R$ 50,00 de lucro, né? Então, vou tirar mais de 100% de lucro. Olha só como é bonita. Ela vai no manual, né? Vem os pés auxiliares, tá? Vem o cabo USB e o pincel de limpeza. Então, é um produto múltiplo. E ele vem, esse modelo, ele vem com óleo lubrificante. Então, é um produto aí muito de qualidade, né? Vem com tudo isso, todos os acessórios, né? Então, é um excelente produto para você estar revendendo e ganhando dinheiro. Então, isso que eu faço, né? Isso é o que eu faço hoje em dia. Ganho dinheiro com importação. Então, você também pode fazer isso. Pode ganhar uma renda extra, né? Com importação. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Deixa o seu comentário. O que achou do vídeo, né? O que achou dos produtos. Se você já trabalha na revenda de algum desses produtos. Ou tem interesse, tá? Então, qualquer coisa, estamos à disposição. Vou deixar no link da descrição todos os produtos. Mostrar aqui no vídeo. Vou deixar o meu Instagram pessoal, né? Caso você tenha alguma dúvida, entre lá. Nós sempre atendemos.